Agora vou lá em Fugirajá Sou cantador e tudo nesse mundo vale pra quem cante e pode... Se eu perguntei, o meu amigo Neto, vice-prefeito Olá, grande setor de palmeiras, ele respondeu na busca da minha... Eu não sou cachorro, não Eu vou me ver tão humilhado Eu não sou cachorro, não Todo mundo sabe quem eu sou, aonde vocês for, eu quero ir também Lega meu amor e leva onde você quer, eu quero ir também Lega meu amor e leva onde você quer Ele vai em Fugirajá Ele vai em dia de luta, a companhia do pobre É dia de luta, esse menino cai de molho Esse menino não cai de molho É um dos maiores no Brasil Vai lá caminho pra curar sua opinião Carra tudo este moço Mas eu vou levar os fulgadinhos Eu vou levar os fulgadinhos Eu vou levar os fulgadinhos Eu vou levar os fulgadinhos